Tudo que eu falo tem uma linhagem Tu quer ver? Manda uma imagem Se eu sei fazer algo, sacanagem Te leva a delirio até tu ver miragem Borro, 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 só maquiagem Ajeito sua calcinha no bumbum Porque o trem não perdoa ninguém A vista toda e de longe dá zoom Faz balança, deu tum, 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 tum É a tropa do zero Faz balança, deu tum, tum, tum É a tropa do zero Faz balança, deu tum, tum, tum É a tropa do zero Faz balança, deu tum, tum, tum É a tropa do zero Zero, um não é zero, dois, porra Entende meu bem Ai, zero, um não é zero, dois Já te falei e só afirmo o papo Os invejosos eu elimino, faço as piranha É papo de fato Música boa, ela balança o boom Fiot se impressiona, pra mim é comum Assim como 19 não é 20, zero, dois Nunca mais ser, zero, um, 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 zero, dois O assunto noitado é barulho e mulheres Você é fioz, isso pra mim é comum Zero, dois Nunca mais ser, zero, um, zero, dois Nunca mais ser, zero, um, zero, dois Assim como 19 não é 20, zero, dois Nunca mais ser, zero, um, zero De mansinho cê sabe que nóis chega lá Se bobear outra embala te pega Hoje eu sou referência pra parte da minha cidade Eu conquisto a bebeira Rápido, rapidinho, vou de leste a sul Desejo delas é o que nóis sempre foi Budi, tá, budi, tá no Tuguinto onde eu passo Zero, um, né, zero, dois Zero, um, né, zero, dois Zero, um, né, zero, dois Sabe de tal, é, Tuguinto onde eu passo Zero, um, né, zero, dois Zero, zero, um, né, zero, dois Zero, um, né, zero, dois Sabe de tal, é, Tuguinto onde eu passo Zero, um, né, zero, dois Já veio sabendo nomeado conhecido Zero, um, que barulha na norte, leste, na oeste Mas hoje resido do lado da suias que se envolve e me acha envolvente Só pelo fato de eu não ser comum, não conhece, tu vai conhecer A tropa do 01, 02 eu deixo pra reserva E aí, Coringa do Fluxo? Se não conhece, tu vai conhecer A tropa do 01, a tropa do 01, a tropa do 01 Se não conhece, tu vai conhecer A tropa do 01, a tropa do 01, a tropa do 01 Se não conhece, tu vai conhecer a tropa do 01 Essa é a tropa do 01, só gente da gente, escuta recalcado Renomeado pros lados do sul, conquistando espaço na grande São Paulo É que todas menina que me avista, o Dani deixou apaixonada As que não me viu, minha voz, ela ouviu, fanhava comigo na noite passada Se não conhece, tu vai conhecer Essa é a tropa do 01, tá tocando em todas as quebradas Pivete jamais estouramos mais um Tá tocando em todas as quebradas Tá tocando em todas as quebradas Pivete jamais estouramos mais um Tá tocando em todas as quebradas Tá tocando em todas as quebradas Pivete jamais estouramos mais um Esse é o GFDC Um alfa do Mandela Dela, dela Um alfa do Mandela DJ Douglas É ele de novo É ele, é ele, é ele de novo D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Obrigado.